E onde tem vacina acontecendo, tem incentivo pra que as crianças tomem o imunizante. Na cidade de Camanducaia, as crianças que vão pra vacina recebem um certificado aí, olha que beleza, certificado de coragem, logo após receber a vacina no braço contra a Covid-19. É uma maneira de incentivar então que as criancinhas tomem o imunizante contra a Covid-19.